E a associação... Enquanto nós estamos lá no Senado acompanhando a Presidenta Dilma num processo espúrio, num processo no qual não existe crime, aqui na Câmara dos Deputados estão em votações uma série de medidas que prejudicam o povo brasileiro. Eu faço essa transmissão pra vocês agora como um alerta sobre o que está acontecendo. Em votação neste momento está a medida provisória que extingue as pastas de direitos humanos, direitos das mulheres, igualdade racial. Está também a mudança que incorpora o Ministério da Previvência Social à pasta da fazenda. Todas essas pastas sociais ficam jogadas dentro do Ministério da Justiça. Nós não podemos, portanto, concordar com isso. Concordar com isso significa impedir que estes setores mais desvalorizados pela sociedade deixem de contar com estruturas importantes para a garantia de direitos. Eu quero lembrar que no âmbito dos direitos humanos nós trabalhamos o enfrentamento ao trabalho escravo. No âmbito dos direitos humanos nós trabalhamos a proteção à infância, as pessoas com deficiência. A pasta das mulheres é essencial sobretudo para conseguirmos colocar em funcionamento a Lei Maria da Penha no Brasil. O Brasil é campeão da mortalidade das mulheres. O Brasil tem uma grande necessidade de continuar lutando para enfrentar as violências no cotidiano. Veja, por exemplo, que na área dos direitos humanos existe também a política nacional de enfrentamento à violência, de proteção a vítimas e testemunhas de violência. E isso é impressionante que seja extinto porque não tem um grande custo. O sentido que eu estou vendo aqui é as pessoas, inclusive, perguntando como, no momento em que a Presidenta Dilma está ainda como Presidente da República, é possível fazer-se uma mudança tão grande na estrutura do país, na estrutura do governo brasileiro, justamente pela sede de poder que há aqui entre essa questão. O fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário, por exemplo, e string toda a política voltada à agricultura familiar, à agroecologia, são questões essenciais. Como eu disse, que não tem um custo significativo pela sua estrutura, porque são estruturas menores, mas são estruturas importantíssimas para as pessoas, para os brasileiros e brasileiras. eu destaco também que o que mais me preocupa é que está anunciada uma possível reforma da Previdência para a retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Hoje nós podemos falar, por exemplo, que a situação do trabalhador e da trabalhadora é de ter a possibilidade de um benefício previdenciário. Com essa reforma, além de ampliar-se o tempo para que esse benefício possa ser oferido, não há efetivamente uma solução sobre os problemas que venham a equalizar a situação atuarial da Previdência Pública no Brasil, enfrentando qualquer desintonia que exista com os recursos necessários. Toda a lógica deste governo que entrou pelo golpe é de diminuir investimentos. Eles falam todo o tempo em gastos. Por isso que a PEC 241 ela está propondo, a Emenda Constitucional 241 está propondo 20 anos sem qualquer reajuste de investimentos na saúde, na educação. Quando as pessoas pensarem no Sistema Único de Saúde e na necessidade que as pessoas têm deste sistema, não podem deixar aprovar uma Emenda Constitucional como essa. Porque uma Emenda Constitucional que por 20 anos diz que não teremos novos investimentos na saúde, pode significar, de fato, que as pessoas não terão acesso a novas tecnologias de exames complementares ao diagnóstico, novos inventos que possam ser importantíssimos na descoberta precoce de doenças, acesso a medicamentos de última geração. tudo isso custa. E o custo disso precisa ser arcado, sim, pelo Estado que não pode ter prioridade em várias áreas como esse governo quer e menos para a área social. Por isso, acho que nós temos que estar muito em alerta. Eu só queria alertar vocês porque a pressa que eles têm de produzir reformas estruturais que penalizam a população brasileira faz com que seja um absurdo um absurdo que ela esteja, Dilma, fazendo depoimento lá no Senado Federal e, ao mesmo tempo, do lado de cá, uma casa ligada à outra dentro do Congresso Nacional, já estejam sendo votadas medidas deste governo que é interino, que é do golpe, mas que tem pressa de mudar a estrutura do Estado tirando áreas fundamentais. Como disse, ficam prejudicadas ciência e tecnologia, fica prejudicada previdência social, fica prejudicada ministério do desenvolvimento agrário e a cultura foi retomada, mas há áreas da cultura que precisam ser analisadas aqui como a área do patrimônio histórico e toda a igualdade racial, mulheres, direitos humanos, que não é defesa de bandido nenhum, que é defesa contra o trabalho escravo, que é defesa das crianças, defesa das pessoas que mais sofrem no país, defesa dos migrantes, das pessoas que precisam de um apoio público. O que eu estou falando aqui da PEC, que você pediu aqui, o Evandro disse que quer ler, é a PEC 241. Pesquisa, se quiser, no nosso site e essa é uma situação extremamente grave. se nós já estamos com 12 bilhões de pessoas em situação de desemprego, se aquelas pessoas todas que conquistaram o emprego ao longo do governo Lula, que foram gerados muitos empregos agora, muitos estão perdendo oportunidade, é porque essa crise econômica e social foi levada a níveis insuportáveis no Brasil. Agora, de onde é que vem essa crise econômica e social? Vem da situação política também. Hoje a presidenta Dilma falou claramente sobre isso, da não aceitação do resultado das urnas, de como a Câmara dos Deputados não trabalhou, não atuou aqui durante vários meses com as comissões fechadas e que, portanto, com as comissões fechadas ela não conseguiu ter os projetos que ela apresentou na Câmara dos Deputados aprovados. Agora, é estranho, né? As pessoas que muitas vezes cobram da gente que estão atacando Dilma. Eu quero perguntar a vocês por que o Eduardo Cunha ainda não foi julgado aqui dentro da Câmara dos Deputados? Por que este, contra quem existem provas que foi afastado da presidência da Câmara dos Deputados, por que ele continua recebendo seu salário de deputado, está afastado aqui das suas funções, mas totalmente com apoio? Quer dizer, o Cunha, que tem dinheiro na Suíça, o Cunha, que tem contas escondidas, esse está livre, completamente livre. E a Presidenta Dilma, que não tem nada disso, que não cometeu nenhum crime, está sendo julgada agora realmente numa condição absoluta, de absoluta insensatez, porque ela respondeu hoje todas as perguntas lá dentro do Senado Federal, continua respondendo, como uma pessoa democrática que é, não poderia ser diferente. Aliás, paciente, ela foi muito paciente, porque teve que ser paciente com a falta de informação de muitos, teve que ser paciente até com a ignorância de alguns que tiveram uma atitude muito desrespeitosa em alguns momentos. O tiveram. Acho um absurdo o senador Aécio Neves ter o direito de voto. Bom, ele tem o direito, porque é senador, mas realmente, talvez até ele devesse, ele devesse, de sua consciência, se declarar impedido de votar, porque, afinal de contas, ele disputou a eleição com Dilma. Então, o que eu queria dizer a vocês, de forma muito objetiva e tranquila, e que me indigna, é que, enquanto Dilma está fazendo seu depoimento no Senado Federal, aqui na Câmara dos Deputados, essas votações estão sendo aceleradas, artificialmente, com os pareceres que não estão dando conta, e, particularmente, neste momento, essa... Previdência Social extingue, coloca dentro do Ministério da Fazenda, para tratar o tema da Previdência só como uma questão... só como uma questão de cálculo atuarial, como uma área de déficit, e que nós não acreditamos que isso seja uma boa solução para a Previdência Pública. A Previdência Pública é um direito humano essencial e nós não podemos permitir a extinção, a privatização da Previdência Pública. Ela não necessariamente precisa ser deficitária, há cálculos do senador Paim, que mostram que ela não é deficitária. Então, nós temos que ter muita atenção, porque esse é o nosso futuro, o futuro de todos os brasileiros e brasileiras, em um país que está ficando cada vez mais, ainda bem, estamos vivendo mais, um país onde as pessoas estão ficando mais velhas, têm uma expectativa de vida melhor, maior, e que é preciso viver com mais qualidade. Dilma mostrou isso nas suas observações, e, no entanto, aqui a Câmara dos Deputados, com um desrespeito muito grande, já vai votando as matérias, como se a presidenta já estivesse retirada da sua função. Ela é a legítima presidenta da República e eu não posso aceitar, nós não podemos aceitar que essas votações estejam sendo feitas aqui, retirando os direitos dos trabalhadores, quando o governo Dilma tem pleno conhecimento e respeito por esses direitos. Também a extinção do Ministério de Ciência e Tecnologia é um absurdo, porque nós vamos virar exportadores de commodities, vamos voltar no tempo, não vamos agregar valor àquilo que nós produzimos, não vamos ter mais tecnologias essenciais, como eu pude ver ao longo dos últimos anos, tecnologias assistivas, as pessoas com deficiência, tem coisas muito boas sendo criadas no Brasil, o financiamento público das agências de fomento na área de ciência e tecnologia, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que está aqui sendo extinto, são terríveis o que está acontecendo aqui, então quero referir a isso e as partes sociais, gente. Olha, sinceramente, é terrível. Deixo meu boa noite a todos, a todas, a gente segue lutando. E quero deixar especialmente, agradecer aqui ao André, que pediu para a Presidenta Dilma rezar um salmo, eu acho que é bonito isso, o Estado é laico, mas cada um e cada uma de nós tem a sua fé, suas crenças, e aqui as pessoas que participam conosco são pessoas que nós respeitamos todas as formas de religiosidade também. Então agradeço ao André a sugestão, eu vou passar para que seja lido, e acredito que nós somos, sobretudo pessoas que procuramos a verdade, procuramos o bem, procuramos nos colocar de forma justa, não nos envolvermos com coisas erradas, defendemos ideias, as pessoas até podem questionar as nossas ideias, mas nós somos pessoas decentes diante do mundo. E por isso que tanto, somos movidos muitas vezes por indignação diante da injustiça, já que isso tudo não acontece contra a Presidenta Dilma em si, é uma injustiça com ela, que está sendo caçada, tendo os direitos políticos caçados. Eu considero isso uma injustiça com a pessoa dela, mas eu considero uma injustiça com todos os brasileiros e brasileiras, sobretudo com as mulheres, porque onde as mulheres chegaram com ela, nós não podemos abrir mão mais, nós temos que ter mais mulheres. Esse plenário aqui, que eu vou mostrar para vocês um pedacinho agora, que é o plenário da Câmara, dá para contar nos dedos, vocês vão contar duas, três, quatro mulheres, então a Presidenta é para nós uma referência super importante. Deixo vocês olhando o plenário, e dou um abração para todo mundo aí, de boa noite, viva Dilma, que foi uma guerreira especial para nós hoje, como tem sido ao longo dos últimos tempos. Olhem o plenário, e aí eu desligo dando boa noite para vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Pelo menos 45... Pelo menos 45... Pelo menos 45... ...